Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a importância do soltar para atrair na lei da atração, o famoso efeito Zenão. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Acompanhe esse vídeo até o final e você vai clarear sua visão sobre a importância do soltar. O verdadeiro desapego não é a separação da vida, mas a liberdade absoluta dentro de sua mente para explorar a vida. Rony W. Redban. Atração e desapego ou soltar. A primeira vista eles parecem polos opostos. A ideia de que você pode atrair o que mais deseja se desvinculando do resultado parece contra-intuitiva. Mas se seus métodos de manifestação estão falhando, pode ser que a lei do desapego ou o soltar seja o ingrediente secreto que está faltando. Nesse vídeo você você descobrirá como o soltar abre você para as possibilidades deslumbrantes que o universo reserva. O que você acaba manifestando pode até exceder em muito suas expectativas. A filosofia da lei do desapego ou soltar diz que se você quer algo pare de tentar obtê-lo. Conforme explicado por Deepak Chopra, em nossa disposição de entrar no desconhecido, o campo de todas as possibilidades, nos entregamos a mente criativa que orquestra a dança do universo. Você provavelmente sabe que a lei da atração nos ensina que podemos manifestar o que desejamos concentrando-nos nisso. Como também pode ser verdade uma verdade que manifestamos o que desejamos deixando-o ir. A chave para entender como ambas as leis universais coexistem e funcionam juntas é perceber que desapego não é o que você pensa. Quando você pratica a lei do desapego ou o soltar você ainda quer algo, mas em vez de tentar forçar rigidamente o universo a manifestá-lo como você espera, você prefere confiar que o universo fornecerá em seu próprio tempo e da sua própria maneira. Imagine que você está tentando manifestar uma pessoa específica. Se você praticar apenas a lei da atração, você diz ao universo, eu quero estar com minha pessoa específica. aqui está uma lista de suas características específicas. Eu quero exatamente essa pessoa e quero-a até esta data. Você então concentra toda a sua intenção em seu desejo e o faz consistentemente, dia após dia. Se essa pessoa não se manifestar no prazo que você definiu, você pode se sentir desapontado e com raiva. Pode parecer que a lei da atração falhou com você, mas a lei do desapego sugere que você está no seu próprio caminho. Quando você pratica a lei do desapego, você diz ao universo, eu quero estar com minha pessoa específica. Aqui estão os traços que estou procurando e a linha do tempo que quero, mas confio em você para me fornecer a melhor pessoa no momento certo. Tenha fé e o universo proverá. A lei do desapego ou soltar não é sobre apatia ou indiferença aos seus desejos. É sobre fé no universo. Richard Barr certa vez comparou os seres humanos a nuvens no céu sem saber o que compele nossos movimentos. Mas como ele explicou, o céu conhece as razões e os padrões por trás de todas as nuvens. Nesta metáfora, o céu é o universo e pode ver mais longe do que você pode agora. Você pode pensar que conhece o resultado ideal para o seu desejo, a outra nuvem perfeita com a qual deseja estar. Mas o céu pode ver uma nuvem ainda melhor para você. Quando você solta o leme, você pode pegar os verdadeiros ventos pelos quais o universo quer guiá-lo, em vez de lutar contra esses ventos com suas expectativas inflexíveis. Concentre-se em outras coisas. Deixe o universo cuidar de você. Quando focamos constantemente nossa atenção em algo, às vezes isso aponta para dúvidas subjacentes. Preocupamos-nos que, se nos permitirmos focar em outras coisas, o universo se esqueça de nós. Saiba que todo o poder do universo está sempre ao seu lado, ajudando-o ativamente, hora a hora, minuto a minuto. Isso é verdade. Não importa em que você esteja prestando atenção no momento presente. Na verdade, apenas voltando sua atenção para outro lugar, você está dizendo ao universo. Sei que você está trabalhando duro para me trazer o que quero e sinto gratidão por tudo o que você está fazendo por mim. Às vezes, a lei do desapego é chamada de princípio da liberdade. Esse nome revela outra dimensão secreta de como a lei do desapego funciona. Se aplicarmos a lei da atração rigidamente sem a lei do desapego, tentamos forçar soluções baseadas em visão ilimitada. Mas quando fazemos isso, não apenas tentamos limitar o universo, mas também nos limitamos. Nós nos colocamos em uma gaiola de possibilidades restritas. E então, nos perguntamos por que ficamos presos e nossos sonhos não se realizaram. A incerteza é a força vital da possibilidade. Abraçá-la, através do envolvimento desapegado em seus desejos, o libera de pular no fluxo de oportunidades. Essa corrente mágica o levará a praias além da sua imaginação. De fato, esse conceito está intimamente relacionado ao tempo divino. Como usar a lei do desapego ou soltar em sua vida cotidiana? Aqui está um exemplo mundano para ilustrar a lei do desapego em ação. Digamos que você peça em um restaurante e receba um prato diferente do que pediu. Se você estiver conectado ao seu pedido original, exatamente como estava, você vai pedir ao garçom para substituí-lo, esperar mais tempo pelo seu pedido e talvez até mesmo ficar com raiva. Agora suponha que você adote a lei do desapego. Em vez de exigir seu pedido original, você pensa. E se for isso que eu realmente quero comer, você agradece ao garçom, experimenta e descobre uma nova refeição favorita. Além disso, o cozinheiro aprecia seu perdão de erros e sua atitude melhor do que outros clientes. Então, eles te mandam uma sobremesa grátis toda vez que você volta. Sim, isso é baseado em uma história real. Você pode aplicar essa mesma sabedoria a qualquer área da vida. Voltando ao nosso exemplo original de tentar atrair sua pessoa específica, talvez o relacionamento que você imaginou não seja o certo para você. O universo lhe envia alguém diferente do que você esperava. Abraçando a lei do desapego, você dá uma chance a essa pessoa. E percebe que acabou de conhecer sua verdadeira alma gêmea. Se você tivesse se agarrado às suas expectativas originais, no entanto, você poderia ter deixado uma vida inteira de amor escapar por entre os dedos. Para concluir, a lei da atração é poderosa, mas por si só é apenas uma parte da equação da manifestação. Com demasiada frequência, os obstáculos que enfrentamos não refletem em nossas habilidades ou decorrem de emoções negativas. Só que estamos subestimando o verdadeiro potencial do universo. Em última análise, o soltar, ou lei do desapego, é sobre deixar de lado as expectativas limitadas para se alinhar com as possibilidades ilimitadas da existência. Quando você flui com o universo, você permite que seu poder flua através de você. Você então pode criar uma vida maravilhosa que somente o próprio universo poderia ter planejado para você. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Aproveite e assista um dos dois vídeos que serão indicados no final desse vídeo. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. 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 Obrigado.